Quer saber se vai receber o auxílio emergencial esse ano? Então assiste esse vídeo até o final porque eu vou te mostrar como consultar com o seu CPF se você vai receber o auxílio a partir de abril, quanto vai ser pago e quando vão ficar disponíveis as primeiras parcelas no Caixa Tem e quando vão ficar disponíveis para saque e transferência. A partir do dia 1º de abril, qualquer pessoa vai poder verificar o resultado da análise se vai receber o auxílio emergencial no portal de consultas do Dataprev. No site é só colocar o nome completo, o número de CPF, o nome da mãe e a data de nascimento. Lembrando que as novas regras do auxílio emergencial não permitem novos cadastros. O auxílio só vai ser liberado para quem já estava recebendo em dezembro do ano passado e que cumpre as novas regras desse ano. O auxílio emergencial vai ser limitado a uma pessoa por família e os valores vão variar entre R$ 150, R$ 250 ou R$ 375. As primeiras pessoas que vão receber o auxílio vão ser aquelas que já estavam cadastradas no CAD, no Cadastro Único, a partir do dia 6 de abril. E o calendário completo de pagamentos, depósitos e datas para o saque em dinheiro vai ser escalonado pelo mês de nascimento de quem vai receber o auxílio, como foi no ano passado. E vai ser dividido em duas etapas, depósito e conta poupança social digital onde você vai conseguir movimentar pelo aplicativo do Caixa Tem e só depois de alguns dias que o valor do auxílio é liberado para saques e transferências para contas em outros bancos. Mas tem algumas maneiras de sacar ou transferir o seu dinheiro do Caixa Tem antes mesmo da Caixa liberar. Eu vou deixar o card aqui em cima do vídeo que eu te ensino como adiantar o valor do seu auxílio. Quem faz parte do programa Bolsa Família vai receber a primeira parcela do auxílio emergencial do dia 16 ao dia 30 de abril. No final do vídeo eu vou te falar quando cada um vai receber a primeira parcela do auxílio. Como eu já disse, não vai ser permitida a inscrição de novos cadastros e vai ser pago só para quem já estava cadastrado no programa de ajuda em 2020 e aos beneficiários do programa do Bolsa Família que vão ser selecionados para receber a ajuda federal esse ano. Com essas novas regras que foram divulgadas pelo governo diminuíram muito a quantidade de pessoas que vão receber o auxílio esse ano. As regras para receber o auxílio emergencial 2021 são estar cadastrado no Cadastro Único e no programa Bolsa Família A renda por pessoa da família não pode passar de até meio salário mínimo, ou seja, não pode passar de R$ 550,00. A renda total do grupo familiar deve ser de até 3 salários mínimos, ou seja, de até R$ 3.300,00. Só vai ser permitido o pagamento de uma cota por família. Precisa ter mais de 18 anos, não ter emprego formal, não ter tido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019, ou rendimentos isentos acima de R$ 40.000,00 naquele ano, não ser dono de bens de valor superior a R$ 300.000,00 até o fim de 2019, não vão receber o auxílio os residentes médicos, multiprofissionais, beneficiários de bolsas de estudo, estagiários. Ficam de fora também as pessoas que receberam qualquer tipo de benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista, ou de transferência de renda do governo em 2020, com exceção do Bolsa Família ou abono salarial. Vai ser pago de auxílio emergencial para as famílias unipessoal, ou seja, com uma pessoa, 4 parcelas de R$ 150,00. Para as famílias de mais de 2 pessoas, 4 parcelas de R$ 250,00. E para as mães, chefes de família, monoparental, 4 parcelas de R$ 375,00. E mesmo quem já participa do Bolsa Família só vai receber o auxílio se esse valor for maior do que o pagamento do Bolsa. Os servidores públicos não podem se cadastrar para receber o auxílio, como aconteceu no ano passado. E quem violar essa regra vai estar cometendo improbidade administrativa. E olha só, quem receber a primeira parcela não é garantido que vai receber a segunda ou as outras parcelas, porque vai ser verificado todos os meses se aquelas pessoas que receberam a parcela anterior vão ter o direito de receber o restante das parcelas. Por exemplo, se alguém estava desempregado, recebeu o auxílio e depois ganhou o emprego, vai perder o benefício. A Caixa Econômica Federal diz que todo mundo que usa o Caixa Tem, para receber o auxílio emergencial, precisa fazer a atualização dos cadastros do Caixa Tem, que é o aplicativo usado para movimentar o pagamento do auxílio emergencial. A Caixa disse que a atualização do cadastro do Caixa Tem não tem só a ver apenas com o recebimento do auxílio emergencial, mas que também serve para todos os benefícios pagos pelo governo na conta poupança social digital, como Bolsa Família, abono do PI, saques do FGTS e outros benefícios. Então, o objetivo da atualização dos dados, segundo a Caixa, é oferecer mais segurança e praticidade aos clientes. A atualização é feita totalmente pelo celular e não precisa ir até uma agência do banco. É só acessar a conversa, atualize seu cadastro no aplicativo e enviar a documentação solicitada, foto e documentos pessoais, RG, CPF e comprovante de endereço. Então, para aqueles que estão inscritos pelo aplicativo e site, que fazem parte do cadastro único e nasceu em janeiro, a primeira parcela do auxílio vai estar disponível na conta social digital, dia 6 de abril, para quem nasceu em fevereiro, dia 9 de abril. Quem nasceu em março, o auxílio vai estar disponível dia 11 de abril. Quem nasceu em abril, dia 13 de abril. Quem nasceu em maio, dia 15. Quem nasceu em junho, dia 18 de abril. Nascidos em julho, vai estar disponível dia 20. Quem nasceu em agosto, dia 22 de abril. Quem nasceu em setembro, dia 25. Em outubro, dia 27. E em novembro, dia 9. E quem nasceu em dezembro, vai ter o auxílio disponível na conta, dia 30 de abril. Já para os beneficiários do Bolsa Família, quem tem o NIS terminado em 1, recebe a primeira parcela dia 16 de abril. NIS terminado em 2, dia 19. 3, dia 20. 4, dia 22. 5, dia 23. 6, dia 26. 7, dia 27. 8, dia 28 de abril. 9, dia 29. E quem tem o NIS terminado em 0, recebe a primeira parcela do auxílio emergencial, dia 30 de abril. Bom, espero poder ter te ajudado com essas informações. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever agora e já ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal e para você se manter sempre atualizado. Eu sou a Paula Bernardes, obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho